Bom dia, irmãos! É uma alegria podermos estar juntos na Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. E nesta manhã, estaremos falando durante alguns minutos sobre o livro do profeta Zacarias. E o título da nossa revista, o título do nosso assunto, da lição de hoje é Arrependimento, Julgamento e Restauração. E quando nós começamos a caminhar na Palavra do Senhor, nós encontramos, e eu quero chamar a sua atenção ao fundo histórico da vida de Zacarias, do período em que ele viveu. Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu, com o povo que estava voltando para Jerusalém depois do período em que estiveram no cativeiro babilônico. Zacarias, então, está ali na sua profecia, trazendo uma palavra de juízo, da justiça de Deus, mas também de ânimo, estimulando o povo a seguir em frente, principalmente na reconstrução do templo, da casa do Senhor. É bom lembrar que o templo significava para o povo de Israel a presença de Deus no meio deles. Diferente dos nossos dias, porque a própria palavra nos ensina que a partir da crucificação de Cristo, ali no Calvário, o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo de Deus, somos eu e você. Mas aí, continuando ainda na visão de Zacarias, muitas vezes nós achamos que não podemos fazer alguma coisa porque não temos capacidade para fazer, e isso nos traz um medo tremendo. Em outros momentos, parece que deixamos Deus de lado e nos achamos tão capazes que esquecemos que é Deus fazendo através de nós. Mas isso também não nos tira a responsabilidade de nos capacitarmos para oferecermos o nosso melhor para o Senhor. Voltando então, o povo de Israel volta para Jerusalém e encontra a sua cidade totalmente destruída, o templo destruído, e ao mesmo tempo, eles estão também com a sua autoestima muito baixa. Afinal de contas, os inimigos que cercam o povo são inimigos fortes, poderosos. Eles estão voltando, mas eles não estão trazendo consigo a glória que eles tiveram no passado. Então, vocês tentem imaginar Zacarias no meio do caos, olhando para tudo aquilo ali, e levando o povo a tomar uma atitude de continuar em frente, de reconstruir, de acreditar que o Senhor está ao lado deles e que eles sairão vencedores independente das circunstâncias pelas quais eles tenham que passar. Primeiro, eu quero chamar você para conhecer o profeta. Zacarias, ele era de uma linhagem sacerdotal. Então, Zacarias, ele foi criado já dentro de um contexto religioso, aprendendo a valorizar as coisas de Deus. O seu nome, o nome Zacarias, significa o Senhor se lembrou. E isso quer dizer que ele está afirmando no seu próprio nome, que o Senhor se lembrou como o Senhor se lembra a todo momento, a todo instante do seu povo. O Senhor se lembrou e está trazendo o seu povo de volta. O Senhor se lembrou porque é através do seu povo que ele há de trazer o Salvador, o Messias, que é Cristo o Senhor. O Senhor se lembrou e, por isso, o Senhor está permitindo que o seu povo faça a reconstrução de Jerusalém e a reconstrução do Templo do Senhor. O profeta Isaías, então, começa o seu trabalho profético. E, na primeira parte, ele vai estar usando visões em uma linguagem simbólica. E, na segunda parte do livro, ele fala de maneira poética. Mas a mensagem central do livro do profeta Zacarias é O Senhor cuida e protege o seu povo. Será que nós temos essa confiança plena de que o Senhor cuida e protege o seu povo? Será que isso é realidade na nossa fé? Será que nós temos visto a maneira como o Senhor tem cuidado de nós? A maneira como o Senhor tem protegido a cada um de nós? É isso que o profeta está nos chamando a atenção. Em primeiro lugar, eu quero chamar você a olhar para o capítulo 1º, quando o profeta chama o povo a uma mensagem de arrependimento. E arrependimento, quando a gente começa a pensar em arrependimento, tem gente que acha que arrependimento é simplesmente chegarmos diante da igreja e dizer eu me arrependo, ou chegar no meu momento a sós com Deus e dizer Senhor, eu estou arrependido. Arrependimento traz ações e traz consequências de mudança. Só há arrependimento quando estamos dispostos a mudar. E quando falamos de arrependimento diante do Senhor, só há arrependimento quando estamos dispostos a mudarmos e mudarmos para melhor, fazendo a vontade de Deus, caminhando com o Senhor, andando segundo o propósito do Senhor. Então, Zacarias começa justamente falando com o povo e mostrando que tudo aquilo que o povo estava vivendo naquele momento foi por causa da desobediência, foi por causa da forma como o povo estava olhando para Deus, tratando Deus. No capítulo 1º, inclusive no verso 3, o profeta diz assim, Não sejais como vossos pais a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, Assim diz o Senhor dos exércitos, Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram e nem me atenderam, diz o Senhor. É interessante que nos nossos dias as pessoas continuam do mesmo jeito. Deus continua falando pela Sua Palavra, Deus continua falando pela Sua Igreja, Deus continua falando através de mensagem dos profetas do Senhor nos dias de hoje, que pregam a Palavra do Senhor que está na Bíblia. Mas as pessoas querem fazer ou tratar ou cuidar da vida segundo o seu querer, segundo a sua maneira. Então, do mesmo jeito que aconteceu no tempo de Zacarias, Zacarias começa dando o exemplo da maneira como o povo se comportava. E aquele povo teve profetas, aquele povo conheceu os milagres do Senhor, aquele povo conheceu o poder de Deus. Mas mesmo assim, no capítulo 1, no verso 4, Deus diz que eles tinham que se desviar dos maus caminhos e das más obras, mas eles nem ouviram e nem atenderam ao Senhor. Então, a primeira lição que nós temos que tirar do livro do profeta Zacarias para as nossas vidas é que temos que ouvir e atender a voz do Senhor. Não podemos viver numa sociedade de achismo, não podemos viver num faz de conta religioso, porque o que Deus quer e o que Deus espera de mim e de você é corações sinceros diante do seu altar. O que Deus espera é que nós estejamos buscando uma vida de integridade diante dEle. O mal pode prevalecer por um determinado tempo no mundo, mas Deus continua soberano sobre toda a realidade e no tempo certo Ele executará a sua vontade. No tempo certo, o Senhor executará o seu juízo. E aí nós podemos, então, partir para as visões do julgamento e da restauração do Senhor. O povo de Israel está acuado com grandes nações à sua volta que, teoricamente, pareciam estar em paz. E a primeira visão que o profeta tem é de um cavalo vermelho acompanhado de outro cavalo baio e os cavalos brancos. E essa visão, ela traz o seguinte significado. Agora as nações estão em paz e o povo de Deus em aflição. Porém, chegará o dia em que este quadro se inverterá totalmente. Eu vejo essa visão de Zacarias como algo grandioso. Algo que Zacarias está levando o povo a ter uma visão de que toda aquela glória, toda a presença de Deus no meio deles vai fazer a diferença e vai trazer ou vai dar vitória para o povo do Senhor. E eu vejo que nós já alcançamos a vitória na cruz. Tanto que Paulo escrevendo aos Coríntios diz onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão. Ou seja, nós já somos vencedores hoje como povo de Deus, como Israel de Deus. E essa vitória, essa visão de vitória espiritual, nós precisamos tomar posse disso. O povo de Israel, ele estava ainda olhando muito para as pessoas, os povos à sua volta, as riquezas dos povos à sua volta. E nós precisamos estar olhando para aquilo que Deus é e o que ele tem feito no meio do seu povo. E eu quero contar uma coisa para você. Muitas vezes nós somos muito imediatistas e materialistas. queremos muito desse mundo e esquecemos as coisas gloriosas que o Senhor já nos prometeu para a eternidade. Existe coisa melhor do que sabermos que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está preparando um lugar maravilhoso para mim e para você? Existe coisa melhor do que sabermos que onde estivermos Deus está conosco e o Seu Filho Jesus Cristo nos prometeu estar conosco em todas as circunstâncias? Existe vitória maior do que podermos falar com o Senhor na hora que quisermos, quando quisermos falar com o Senhor? Existe coisa maior e melhor do que sabermos que temos um Deus que fala aos nossos corações pela Sua Palavra e que deixou o Seu Santo Espírito habitando em nossa vida? Então, muitas vezes, na nossa caminhada, quando eu digo materialista, nós achamos que estar bem é ter riqueza, ou estar bem é ter uma saúde perfeita, quando na realidade o estar bem é viver, viver plenamente na presença do Senhor, na presença de Deus. A segunda visão, que está ainda no capítulo primeiro, são de quatro chifres e dos quatro ferreiros. Os quatro chifres representam os impérios mundiais e aqui não vamos nos deter em impérios específicos, porque se nós pegarmos a rosa do vento, que tem os quatro cantos da terra, ou seja, norte, sul, leste e oeste, é essa visão que o profeta está trazendo que os impérios mundiais, eles são arrogantes, eles os oprimem e dispersaram o povo de Deus e continuam sendo arrogantes e continuam com o objetivo de oprimirem o povo de Deus. Mas os ferreiros chegam e o que os ferreiros fazem? Pegam esses reinos poderosos e cortam. É o juízo de Deus, é a manifestação do poder de Deus. O poder do mundo, ele é passageiro. Deus é justiça e nós não podemos nos esquecer disso. A justiça de Deus, o julgamento de Deus, tem o seu tempo na história da humanidade. Então não precisamos ter medo de coisa alguma. Continuando, ainda temos aqui O sumo sacerdote Josué diante do Senhor, tendo Satanás como seu acusador. Como também o adversário é repreendido e depois de ter sido purificado, o sacerdote é consolado e tem a sua liderança confirmada pelo Senhor. O sumo sacerdote representa o futuro renovo, o Messias, que Deus enviará para libertar e liderar definitivamente o seu povo. Ele trará a paz e a justiça eterna para o Israel de Deus. E quando eu me deparo com essa visão do sumo sacerdote, é interessante que ele está sujo. Na visão ele está sujo. E o que é feito? Primeiro ele é lavado, limpo, recebe roupas novas, vestimentas sacerdotais para dar continuidade, para dar conclusão ao trabalho da reconstrução da casa do Senhor. Aí nós continuamos, tem um candelabro de ouro entre duas oliveiras que estão abastecendo o candelabro e o Senhor adverte o povo e os líderes a prosseguirem a reconstrução do templo, ciente de que é ele quem dá a força e o poder para a construção, o poder para que tudo aquilo fosse feito. Quando nós nos deparamos com tudo isso, fica uma pergunta, que tipo de aplicação nós podemos dar a essa mensagem? A primeira aplicação que podemos dar é que sempre que pecamos e desobedecemos a vontade do Senhor, precisamos nos arrepender sinceramente. E olha que pecamos, até porque aquele que disser que não tem pecado, segundo a Bíblia, está fazendo de Deus mentiroso. Então nós pecamos e devemos estar dando nome aos nossos pecados, pedindo perdão ao Senhor, nos arrependendo, mudando de rota para não continuarmos no caminho do pecado. Nós precisamos fazer com que o arrependimento seja uma mudança constante de prática, que tenhamos o hábito de buscarmos mais ao Senhor e de fazermos mais ainda a vontade de Deus em nossa vida. A segunda lição prática que podemos tirar nesse estudo é que não temos como realizar a obra do Senhor sem o Senhor. Fica complicado, mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. Existem pessoas que ficam procurando projeto de crescimento de igreja. Ah, porque deu certo na igreja A, vai dar certo na igreja B, ou isso ou aquilo. A igreja é corpo de Cristo, a igreja é comunidade local, e a igreja como corpo de Cristo, comunidade local, está inserida numa única comunidade. E como igreja, eu não preciso ficar copiando o que está dando certo na igreja dos outros. É só perguntar para o Senhor. Então, tem projetos maravilhosos que dão super bem numa determinada comunidade, numa determinada igreja, e são um fracasso em outras realidades. É um exemplo de que muitas vezes a pessoa está usando da sua capacidade, ao invés de buscar o conhecimento e a capacidade no Senhor. Perguntar para o Senhor, o que eu tenho para fazer neste lugar? O que o Senhor espera que eu faça neste lugar? Qual é a sua vontade, Senhor, para a minha vida nessa tarefa? Então, eu preciso estar buscando saber do Senhor o que Ele espera que eu faça. Um outro exemplo que eu poderia dar, é que muitas vezes as pessoas não se capacitam como deveriam. E aí, chega para fazer a obra de Deus, já que é para Deus, né? É a obra de Deus, eu sei que o Senhor há de compreender. O Senhor há de julgar. Por quê? Qualquer coisa, menos que o excelente para o Senhor, o seu excelente, porque às vezes o meu excelente é diferente do seu excelente. Menos do que o excelente para o Senhor, nós não estamos fazendo a vontade do Senhor. Ele espera, no mínimo de nós, que estejamos entregando para Ele o nosso melhor. Colocando diante do Senhor o nosso melhor. Então, se eu vou cantar uma música, eu preciso ensaiar, para que na hora do culto, mesmo que eu desafine, mesmo que tenha alguma pequena falha, eu estou oferecendo para o Senhor o meu melhor. Se eu estou buscando fazer uma atividade para... Como professor da escola bíblica, por exemplo, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar a lição, eu tenho que vivenciar uma experiência com Deus, antes de compartilhar uma mensagem. Eu tenho que oferecer para o Senhor o meu melhor. E aí, então, quando eu me deparo com toda essa realidade, eu quero finalizar com vocês nesta manhã, lendo o próprio versículo áureo, o versículo que foi escolhido como textuário para o nosso estudo de hoje. Que é o Senhor falando. E o Senhor está falando, então, ao seu povo. E ele diz assim, Diante do Senhor, nenhum de nós somos poderosos. Diante do Senhor, nenhum de nós sabemos tudo. E diante do mundo também. Ninguém sabe de tudo. Nós sempre seremos ignorantes em alguma área do conhecimento. Mas diante do Senhor, nós temos que nos quebrantar. Diante do Senhor, temos que entender que a força e o poder é do Senhor. Então, o povo de Israel conseguiu reconstruir o templo. Jerusalém está de pé até hoje. Foi atacada outras vezes, mas continua de pé. Porque o Senhor, o Senhor dos exércitos, é quem tem lutado e vem e continua lutando por nós. Então, eu quero te chamar a atenção a esse estudo. Leia o texto do livro do profeta Zacarias, dos capítulos 1 até o capítulo 4. É tão interessante que muitas vezes a gente foge dos livros proféticos. Mas os livros proféticos continuam tendo lições para as nossas vidas ainda hoje. Como nós somos preciosos para o Senhor. E tocar no povo de Deus. O próprio Senhor dos exércitos diz assim, Aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Ou seja, nós somos importantes. Nós somos preciosos para o Senhor. Mas Ele espera de cada um de nós que tenhamos uma vida de obediência diante dEle. Que haja arrependimento sincero. E que o julgamento do Senhor seja julgamento de bênção. Para a minha e para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Um bom domingo para você. E que possamos continuar estudando os profetas menores. E aproveitando daquilo que Deus tem preparado para os nossos corações. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe neste dia. E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe. Obrigado.